Olá, seja bem-vindo ao canal Segredos da Argélia. No vídeo de hoje vamos falar de uma província. Guilherme é uma oileia do leste da Argélia, localizada entre as regiões de Anaba e Cozantin. Atualmente, o território da oileia contém 34 municípios e 10 dairas, após a divisão administrativa de 1990, incluindo 4 dairetes recém-criados. A província de Guilherme também ocupa uma posição geográfica estratégica, como uma encruzilhada na região nordeste da Argélia, conectando o litoral da oileia de Anaba e ligando províncias próximas. Guilherme é uma região pastoral em que as pessoas se estabeleceram desde o início da história, como evidenciado por muitas ferramentas e escritos líbios e monumentos funerários encontrados por arqueólogos. Sua localização geográfica era o coração da antiga Numídia, uma testemunha de antigas guerras na região. Esta oileia inclui barragens, hospitais e os destaques no setor da economia são os campos de trigo, complexo de fabricação de bicicletas e ciclometores, refinaria de açúcar e outros. Dentre variedades de atividades turísticas, podemos citar fachada do Teatro Romano de Guilherme, Piscina Romana, Heliópolis e uma linda cachoeira do Grande Raman. Hoje ficamos por aqui, espero que tenha gostado, curta, comenta, compartilhe. Filemen, Assalamualaikum, bye bye.